Sempre nos surpreende, né? E é que não tem como limitar o que ele pode fazer. Mas eu acho que uma das experiências mais marcantes, assim, e eu digo como geral mesmo, é quando vamos para as ministrações e temos a oportunidade de ver as crianças e os adolescentes sendo ministrados. Porque você olha e você vê uma geração que está se levantando e já estão envolvidos na presença do Senhor. E isso é tão importante porque o mundo, o inimigo tenta atacar de todas as maneiras. É, infiltrando e falando coisas que são mentiras e mexendo na identidade dessas crianças e desses adolescentes. E de nós adultos também, mas nessa idade, né? Uma criança ou adolescente, a sua identidade está sendo formada, o seu caráter, pensamentos, princípios, valores. E quando temos a oportunidade de ministrar sobre as crianças e os adolescentes, isso é o que mais mexe com o meu coração. Então, teve uma ministração que eu tive na, foi na igreja Reviver, do pastor Júnior Rochirola, do Café com Deus Pai. E foi uma conferência para as mulheres, porém a esposa dele, a pastora, ela programou para as meninas um culto para elas, para jovens e adolescentes. Então, eu ministrei o louvor, só que no momento da palavra, eu fui ministrar a palavra para as meninas. E eu até fiquei preocupada, falei, meu Deus, como vai ser isso? Porque é outra linguagem, é outra maneira para você conseguir realmente plantar uma semente e essa mensagem no coração delas para que elas entendam e vão aplicando. E você via, assim, a fome e a sede dessas meninas, 7, 8, 10 anos, 13, 14, meninas que conhecem a Bíblia, que entendem a palavra do Senhor com caderno e caneta, anotando, você falando, explicando a história e anotando, escrevia. E faz pergunta e eu falei, nossa Jesus, que honra poder fazer parte disso, de um dia poder ministrar sobre a vida dessas meninas, que com certeza o Senhor já tem levantado e vai continuar levantando para esse tempo agora até o Senhor voltar.